Música Vereadores do Maranhão acusados de receber propina tem mandado de segurança negado pelo Superior Tribunal de Justiça De acordo com o processo, os vereadores Felipe Mota Aguiar, Nalva Veras Moraes e Rubens de Sá Pereira teriam negociado em reunião com o prefeito do município de Porto Franco, no Maranhão e outros vereadores o pagamento de propina do governo em troca de apoio político na Câmara Municipal A reunião foi gravada e os áudios foram divulgados pela imprensa Uma primeira denúncia que acusa todos os supostos envolvidos está sendo analisada pelo Tribunal de Justiça do Maranhão e uma outra denúncia envolve apenas Felipe Mota Aguiar, Nalva Veras Moraes, Rubens de Sá Pereira e o prefeito A defesa dos três vereadores recorreu ao STJ pedindo que a denúncia fosse suspensa até o desdobramento da denúncia anterior ou até o julgamento do recurso no Tribunal de Justiça do Maranhão Ao negar o mandado de segurança, o vice-presidente, ministro Humberto Martins no exercício da presidência, afirmou que, de acordo com a súmula 41 o Superior Tribunal de Justiça não tem competência para processar e julgar originariamente mandado de segurança contra ato de outros tribunais ou dos respectivos órgãos Música Música Música